Oi, estou com a Liana Lima de Proença. Tenho 8 anos e faço balé desde os 4 anos e meio. Agora vou contar a minha história de como eu entrei no balé. Quando eu tinha 4 anos e meio, eu perguntei à minha mãe se eu podia entrar no balé. Ela me respondeu que eu poderia entrar se eu largasse da chupeta. Então, no Natal, quando o Papai Noel chegou, eu decidi dar minhas chupetas para ele. Todas elas. Aí, a minha mãe, no mês seguinte, ela pôs eu no balé. E ela escolheu a CS porque é uma ótima academia e tem ótimos profissionais. E ano passado, eu comecei a fazer jazz. E hoje, eu faço duas modalidades. E agora, com essa quarentena, eu faço vídeos em casa por chamada de vídeo. E com a ajuda dos meus professores. Ou professoras, né? Espero que volte logo. Beijos. E aí, eu vou te dar minhas chupetas. E aí, eu vou te dar minhas chupetas. E aí, eu vou te dar minhas chupetas.